Um convite... Eu queria muito ter visitado as crianças ontem, levado Matias. Eu estou indo pra lá daqui a pouco, vocês não querem ir? Eu até iria, eu acabei de ter uma reunião cancelada agora. Quer ir, filho? Eu tô. Revela a verdade. Vivi? O que você tá fazendo aqui, vestida assim? E ela mora aqui, cara. Ela é minha namorada. O que tá acontecendo aqui, hein? Você mentiu pra mim? Eu menti sim. Eu moro aqui no orfanato, eu não sou rica, Carol não é minha mãe, eu menti, tá? Hoje, nove da noite. Chiquititas! Chiquititas!